Morre aos 49 anos em Milão a italiana Lella Lombardi, uma das 5 mulheres a competir na Fórmula 1. Lella, que tinha câncer no fígado, disputou 12 GPs nos anos de 75 e 76 e foi a única mulher a marcar ponto na Fórmula 1 com o 6º lugar no grande prêmio da Espanha em 75.